Uma música feita e dedicada, inteirinha pra elas As nossas guerreiras que mostram todos os dias o que é ser Corinthians É raça o tempo inteiro, marcação em cima De janeiro a janeiro, tem que respeitar essas mina Vou te falar que essa corrida não tem sido fácil Mas elas nunca desistiram e tão ganhando espaço Eis que chega um tal de esporte clube Corinthians Paulista Um dos maiores clubes do Brasil, sabe o que é que aconteceu? Investiram forte nelas e olha no que deu Hoje o time de recordes é o meu Naquele esquema de matar um leão por dia Elas tão chegando e vem pra cima Aguenta o peso da camisa, já falei respeita as mina Eu sou Corinthians Só até o fim da minha vida Bem mais que uma torcida, isso é uma nação E onde houver Corinthians tem meu coração Bem mais que uma torcida, isso é uma nação E onde houver Corinthians tem meu coração Hoje eu cheguei pra gritar Sou do time campeão Hoje eu cheguei pra gritar É campeão Ser Corinthians é viver com o coração a mais de mil É ser parte da torcida mais fiel desse Brasil Quem falou que futebol não era coisa de mulher Só não enxerga quem não quer Mas é bem vindo quem quiser Se disserem que é loucura, tudo bem, tá tudo certo É que eu sou do bando de loucos e não nego Bem mais que uma torcida, isso é uma nação E onde houver Corinthians tem meu coração E onde houver Corinthians tem meu coração Bem mais que uma torcida, isso é uma nação E onde houver Corinthians tem meu coração Hoje eu cheguei pra gritar Sou do time campeão Hoje eu cheguei pra gritar É campeão Hoje eu cheguei pra gritar